Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que prevê que os integrantes dos Conselhos Tutelares da Infância e da Adolescência terão proteção policial obrigatória. O autor da proposta que modifica a Constituição, o deputado Beto Rosado, do PP do Rio Grande do Norte, explicou que essas pessoas sofrem ameaças e agressões de pessoas que não respeitam os direitos de crianças e adolescentes. O Palavra Aberta da Rádio e TV Câmara vai conversar sobre a medida com o deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, relator desse projeto. Deputados, por que o senhor julga que essa proposta é importante e é constitucional? Olha, na CCJ a gente estava apreciando apenas a admissibilidade. Para rejeitar uma PEC na CCJ é só se ela ferir alguma cláusula pétrea. Em nenhum momento isso foi levantado por nenhum dos membros. Pelo contrário, todos enalteceram a proposta, ainda que nós não adentremos no mérito agora, uma comissão especial que vai fazer isso, mas fica clara a importância da aprovação dessa medida, tanto que a votação foi unânime na Comissão de Constituição e Justiça e tem uma importância dupla. A primeira, você coloca na Constituição os conselhos tutelares, que hoje não estão. E a segunda, você garante também a proteção policial. Deputado, qual a importância do conselho tutelar? Às vezes a gente vê piada de criança, e não é nem piada, a gente ouve às vezes em casa até, eu vou te denunciar para o conselho tutelar, criança brigando com a mãe. Mas de verdade, qual a importância desses conselhos? Olha, o conselho é justamente o instrumento que aproxima toda a sociedade daqueles que têm a obrigação de garantir os direitos da criança e adolescente. Então, termina funcionando como um foco de resistência, em defesa desses direitos. Tu imagina que esses conselheiros tutelares, em regra, eles lutam contra situações de violência de criança e adolescente. Violência, aí eu estou falando violência física, violência sexual, eu estou falando de uso muito abusivo, de abuso de drogas. Então, em crianças de 7, 8, 9, 10 anos, chega a ser um trabalho sobre-humano. Em condições normais, muitos cidadãos não têm essa capacidade de fazer esse trabalho junto com o conselho tutelar. Por isso é que chegou a hora de a gente colocar essa importante categoria dentro da Constituição. Porque tem consequências políticas depois. Quando você prioriza na Constituição, você está sinalizando para toda a sociedade, olha, nós elegemos essa categoria como uma das mais importantes que existem hoje na sociedade. Então, tem que vir outras políticas públicas para complementar isso, e para não ficar apenas a letra fria da lei. Pois é, o senhor falou a palavra elegemos. Os conselhos tutelares são eleitos pela população. E sempre que tem alguma eleição, a gente vê na cidade uma discussão. Afinal, qual a qualificação que tem que ter essas pessoas? O senhor acha que deveria haver algum pré-requisito? Como é que deveriam ser escolhidos esses candidatos? Eu até acho que o método de escolha é bom, tanto que mobiliza toda a comunidade. O trabalho de qualificação deve ser feito de forma permanente, até porque tem uma pequena ajuda de custo de manutenção para os conselheiros, e se tem algum investimento público, é razoável que nós queiramos algum retorno. Então, exigir a qualificação cada vez maior, ótimo. Mas o melhor critério, na minha avaliação, ainda é o critério democrático. Não tem como você fazer uma prova, um concurso, para saber quem tem mais aptidões para fazer a defesa dos interesses da criança e do adolescente. Então, em regra, esses conselhos, boa parte são mulheres, normalmente do bairro, do distrito ou daquela região geográfica, e que têm um envolvimento direto. Há pouca interferência do poder político e do poder econômico, e tem que continuar a ser assim. A gente tem que valorizar ainda mais os conselhos tutelares. O senhor acredita que a população tem informação sobre como recorrer a esses conselhos? Como é que o senhor... Olha, nós já temos mais de 5 mil municípios com os conselhos tutelares, o que mostra que essa é uma política pública recente, depois do ECA, para cá, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que é uma política que tem tido efetividade, tem melhorado e tem feito o combate. Em muitos casos, faltam-lhes condições para fazer esse trabalho. Temos vários conselhos tutelares onde os conselheiros não têm um computador, não têm um veículo, não têm as condições mínimas de fazer uma anotação sobre algum tipo de denúncia. Então, o que nós precisamos fazer é fortalecer ainda mais os conselhos, mas a sociedade, especialmente aqueles que são agredidos, tem cada vez mais essa noção do quanto é importante, tanto denunciar, quanto principalmente ver resolvido esses problemas. Agora, essa proposta, essa PEC, ela propõe que eles tenham proteção policial permanente. É possível, deputado? Porque a gente tem um país muito grande, o senhor falou de 5 mil municípios com conselhos tutelares, como é que se daria essa proteção? Quer dizer, não sei, a PEC provavelmente não entra nesses detalhes. Mas o senhor acha que é possível ter essa proteção? Em primeiro lugar, a gente tem que avaliar que é necessário. Afinal de contas, inúmeros conselheiros tutelares são ameaçados, em muitos casos ameaça de morte, pelo trabalho que estão fazendo, o trabalho em resgatar crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. Chega a ser um absurdo que a gente precise de uma lei para garantir proteção para quem defende nossas crianças e nossos adolescentes. O ideal era que não precisasse de uma lei para tanto. O ideal era que o próprio Estado já fornecesse esses instrumentos. Então, o primeiro ponto é, é necessário a proteção policial? Sim, pela natureza da atividade, pelo combate e o enfrentamento que eles fazem. Como se faz para adequar? Essa PEC quer dizer que cada conselheiro vai andar com um policial do lado? Óbvio que não, até porque não teria policial militares para todos. Mas é no sentido de colocar um vetor, uma diretriz de que a polícia, as polícias, as forças de segurança pública têm que trabalhar ao lado do conselho tutelar. E não entender que cada qual faz um trabalho independente, cada um faz um trabalho autônomo. Então, reitero, em regra, essas são denúncias de pedofilia, de crianças que são viciadas em drogas, de violência infantil, de trabalho escravo. Então, é algo que tem que ter a prioridade máxima por parte do Estado. Cada vez que se discutem projetos de proteção à infância, também surgem discussões sobre o poder do Estado na interferência da família. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, essa questão de se poder recorrer ao conselho tutelar para defender a criança, por exemplo, de uma situação de violência da família? Olha, na Constituição diz que essa atribuição com as crianças e adolescentes é uma atribuição que é compartilhada com todos. Não é apenas a família, mas a família, o Estado, toda a sociedade de uma forma geral. Por isso que a gente não pode naturalizar esses casos graves, em especial de violência contra as crianças. É óbvio que eu estou falando de violência, casos graves. Isso tem que ser repudiado, isso tem que ser denunciado. Mas eu entendo que um não concorre com o outro. Pelo contrário, esse trabalho é complementar. Isso inclui desde nas escolas, a questão da educação, como também garantir o fortalecimento dos conselhos tutelares. Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado Rubens Pereira Júnior, do PC do Bido Maranhão, sobre a criação da proteção policial obrigatória para os integrantes dos conselhos tutelares da criança e do adolescente. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Vânia Alves e agradeço a audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto